Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar vocês a minerar Bitcoin pela NiceHash. Eu tenho um outro vídeo que eu falava pela Aminable, mas a NiceHash também é possível vocês estarem minerando Bitcoin, beleza? Basicamente o que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar uma conta na NiceHash, eu já criei, é bem chatinho, eu achei bem complicado. Eles tem KYC, que é no Your Customer, então vão pedir teus dados fiscais, teu nome, teus documentos. Foi meio chatinho, mas eu consegui criar a conta, fiz o KYC e eu já baixei o minerador esses dias, instalei, acabei desinstalando pra começar tudo de novo aqui com vocês e fazer esse vídeo passo a passo. Mas basicamente na NiceHash você vai estar emprestando o seu poder de mineração pra NiceHash, em compensação eles vão te pagar uma recompensa em Bitcoin, beleza? Então isso pode ser interessante. Vamos vir aqui pra tela do meu computador. Olha só, eu tô aqui no site da NiceHash, então tá falando que eu não tenho nenhuma ring ativa e que eu tenho uma ring inativa, beleza? Então, esse aqui é o site, NiceHash.com, se a gente vier aqui em mineração, vai ter uma paradinha aqui, ó, descarregue o minerador. Vocês vão clicar aqui pra fazer download do minerador, a gente vai pegar esse primeiro aqui, que é o NiceHash QuickMiner, beleza? Não, a gente vai pegar o segundo, na verdade, o NiceHash Miner, então vamos pegar o NiceHash Miner aqui. Então, ele fez download aqui, ó, transferência bloqueada, já pode ser um problema que vocês vão ter, beleza? O Google Chrome entende como vírus, como alguma coisa do tipo, porque esses sites de mineração tem esse tipo de coisa, né? De ser dos navegadores entenderem que é um site mal intencionado. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear, acho que não, acho que eu não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo copiar o link. Eu acho que eu vou ter que abrir pelo... Pelo Internet Explorer mesmo. Vamos dar um navegar aqui até o GitHub, vamos ver se eu consigo baixar pelo aqui. Mesma coisa, o Google Chrome bloqueou de novo. Vamos pelo Edge aqui, vou copiar aqui e vamos tentar baixar pelo Edge. Ó, pelo Edge baixou. Então, se você tiver esse problema com o Google Chrome, já baixa. Quero fazer aqui com vocês, para mostrar mesmo o que pode acontecer, os problemas. Porque, às vezes, eu faço um vídeo editadinho, bonitinho, daí vocês falam, ah, eu tive o problema X, o problema Y, como é que resolve? Não, aqui a gente está fazendo ao vivo. Então, fiz a instalação aqui, vou dar um rodar no NiceHash. Então, aqui a gente vai aceitar, eu aceito. Seleciona a linguagem do programa. Vamos deixar em português aqui, para os... If you don't speak English, right? Português. Ó, encontramos um endereço de mineração no registro. Quero usar, ó. Eu vou colocar aqui, adicionar um novo endereço, para a gente começar do começo, beleza? Então, a gente vai dar aqui, ó, um iniciar sessão. Ó, ele vai abrir a página do NiceHash, ó. E ele pegou o meu endereço. Se ele não pegar o seu endereço, você pode vir aqui, ó, em endereço de mineração, copiar o seu endereço e colar lá no minerador também, ó. Ele está fazendo uma análise aqui do meu computador, né? Das minhas coisas. Das minhas coisas, olha só. É, então, basicamente, eu estou com zero GPU e um CPU. Se eu vier aqui, ó, em dispositivos, ele estava dizendo aqui, ó, Intel de décima primeira geração e 5, que é o processador. O bitmark, a primeira vez, ele vai estar fazendo, beleza? Depois ele não vai fazer mais. É, vamos fazer aqui, ó, bitmark rápido. Vamos ver o que ele diz. Mesma coisa. Plugins. Ele vai estar com esses plugins instalados. Se você quiser, você pode estar instalando outros plugins aqui, para ver se você pega uma mineração melhor, alguma coisa do tipo. É, vamos voltar aqui em dispositivos. Vou permitir aqui que eu coloquei aquele, aquele outro plugin para instalar. Pode instalar os plugins aqui, mas eu acho que o principal é o Lawminer aqui. Vamos atualizar aqui, vamos atualizar aqui os plugins também, que estão desatualizados. Beleza. É, eu queria muito conseguir minerar pela placa de vídeo desse computador aqui também, para estar mostrando para vocês, para quem tem placa de vídeo. Mas a minha plaquinha é bem ruim, é uma plaquinha integrada no notebook. Ela não é muito potente, né? Então, vamos ver uma coisa aqui. Carteira. Nome do Worker é o Worker 1. Vamos ver aqui em avançado. Eu acho que não tem que alterar nada aqui. Dispositivos. Ó, ele começou a abrir o NanoMiner aqui. Ó, ele já começou a minerar pela minha GPU, né? Pela minha CPU, desculpa. Se eu vier aqui, ó. Ele tá minerando. Se eu der um pause, ele vai parar. Se eu clicar no Play, opa. Ó lá, fechou. Se eu clicar no Play, ele vai começar a minerar, né? Então, vai abrir esse minerador aqui no background. E ele vai estar rodando. Vamos ver aqui em dispositivos. Eu não vou conseguir adicionar a minha GPU. Esse benchmark aqui, ele acha o melhor algoritmo pra você, né? Então, minha GPU nem aparece aqui. Mas, na teoria, se você tem uma placa de vídeo, ela vai estar aparecendo aqui. Beleza? Então, olha só. Ele deu a estimativa aqui com a minha CPU. Vai estar dando 3 centavos de dólar por dia. Beleza? Então, se você tiver uma GPU melhor, um processador melhor, vai fazer outra diferença. Vai fazer outro tipo de mineração. Enquanto isso aqui atrás, ó. Ele tá pegando aqui, ó. Os bloquinhos. E tá minerando. Tá minerando. Vamos ver se lá na NiceHash, ele já apareceu como online. Ó. Tá como online aqui, a mineração. Beleza? Ó aqui, ó. Há 4 minutos ativos. Aqui, eles fazem o pagamento de 4 em 4 horas. Então, de 4 em 4 horas, o seu saldo vai estar aparecendo aqui na NiceHash, beleza? E o seu saldo vai estar aumentando. Tem uma parada aqui na interface. Eu achei agora há pouco. Carteiras. Você pode fazer aqui, clicar em levantar pra vocês sacarem. Vocês vão levantar e vocês colocam a carteira de Bitcoin pra vocês, de vocês aqui. Vocês colocam quanto vocês vão estar sacando e vocês fazem o levante aqui, né? O saque da pool pra tirada na NiceHash e mandar pra carteira de mineração de vocês, beleza? Pode ser tanto uma carteira lá na corretora pra quem quer vender, ou pode ser uma cold wallet aí pra quem quer guardar os seus bitcoins, beleza? Então, é basicamente isso. Mais chatinho de abrir a conta, mais chatinho de fazer o KYC. Às vezes, ele vai dar pau aqui nos plugins. Então, vai lá e instala todos os plugins. Às vezes, vai dar pau aqui no bitmark. Então, você tem que fazer o bitmark. A primeira vez demora um pouquinho. Mas, ó. Tá minerando. Lembrando que eu tô gravando a minha tela também. Então, ele não tá usando toda a potência da minha CPU. E é isso aqui. E vocês deixam aqui e esquecem, beleza? Então, era esse o vídeo ensinando vocês a minerar Bitcoin pelo computador, tá? Espero que eu tenha sido rápido, fácil e eficaz. Tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Eu vou ficar bem feliz. Se inscreve aí no meu canal que eu vou ficar bem feliz também. Manda esse vídeo pro seu avisinho que quer aprender a minerar Bitcoin pelo computador, beleza? Lembrando, quer comprar uma mineradora de verdade, tem uma capacidade energética legal sobrando na tua casa, você tem infraestrutura, quer comprar uma ZIC, eu vendo a ZIC também. Temos desde a S9 a 950 pau, temos a S19 de 95 teras a 10 pau, tem a S19 de 120 teras a 12 pau. Depende do teu bolso, do teu orçamento. Se você não tem nada, só tem um computadorzinho, uma placa de vídeo, comece pela NiceHash, vai entendendo, vai entendendo como é que funciona a mineração. Tem o vídeo da Online, o Mineable aí no canal pra quem quer minerar outras moedas também, beleza? Então era isso o nosso vídeo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.